Olá pessoal tudo bem? E no vídeo de hoje vamos fazer um bolo prestígio diferente Então no liquidificador vamos colocar dois ovos Vamos colocar também agora meia xícara de óleo O óleo de cozinha tá? Do que você tiver aí Vou colocar também uma xícara de chá de leite Levemente morno tá? Porque a gente vai fazer um bolo que ele tem uma textura um pouco escaldada Para poder ele ficar mais firme Vou colocar aqui agora também uma xícara de açúcar A dosa no açúcar cristal, o normal que você tem na sua casa Vou colocar aqui agora três colheres de sopa de chocolate e 50% cacau Ou você pode utilizar o que é 100% cacau Vou colocar aqui também duas xícaras de farinha de trigo Perdão gente, uma xícara e meia, eu me confundi E vou bater no meu liquidificador até ficar totalmente uniforme O fermento a gente só coloca depois, tá certo? Já bati a minha mistura do bolo de chocolate Vou abrir para vocês verem como ficou Ficou desse jeitinho E a gente vai colocar aqui agora uma colher de sopa bem cheia de fermento em pó E vai dar uma leve misturada manualmente Lembrando que eu vou deixar na descrição do vídeo Todas as quantidades de tudo que eu estou utilizando Então é só você clicar no nome desse vídeo Que vai abrir embaixo a descrição Aí você confere e reproduz aí na sua casa E agora eu vou transferir para a minha forma Essa minha forma é de 17 cm por 10 cm E você pode levar no forno pré-aquecido Até que você fure e volte e limpe o palito ou a sua faca É bem fácil, tá gente? Você dá uma batidinha para tirar o excesso de ar E leva para o forno E para o recheio, eu vou tirar todos os recheios De um pacote de biscoito Prestigio Nestlé Isso é totalmente opcional, mas eu acho que deixa um gostinho a mais no recheio Então eu vou separar todos eles aqui agora E agora na panela eu vou começar a misturar Uma caixa ou lata de leite condensado A de 395 gramas Vou colocar uma caixinha de creme de leite A de 200 gramas Tudo em temperatura ambiente 100 ml de leite de coco É a metade de um vidrinho, tá bom gente? Vou colocar aqui agora também Um sachê de coco ralado, tá? Aquele sachêzinho do pequeno Que é de 50 gramas Vou dar uma misturada Para poder acrescentar aqui agora Os recheios dos biscoitos E vou levar em fogo baixo até cozinhar E ficar nessa textura A gente vai colocar todinho ele no vidro E vai deixar ele descansar em temperatura ambiente Até ficar totalmente frio Esse creme fica bem cremoso Ele não fica duro em ponto de brigadeiro E para montagem eu já coloquei O primeiro disco de massa do meu bolo Dividi em três E vou umedecer com os outros 100 ml De leite de coco do vidrinho Com uma colher de sopa de ar chocolatado Fica uma calda, tá gente? Bem grossinha, como vocês estão vendo Mas fica muito gostoso Porque ele é mais grossinho Ele é mais firminho E eu vou colocar aqui agora Metade desse meu recheio Vou colocar metade desse recheio E vou misturar muito bem Aqui ó Por cima Vou dar uma alisada Para poder deixar ele totalmente uniforme Deixar ele todo lisinho No nosso bolinho Desse jeito que vocês estão vendo E agora gente Com os biscoitos prestígio quebrado Eu vou agora misturar Com essa segunda parte Para colocar na minha segunda camada De recheio Misturei Nada se perde aqui, tá certo? E se você estiver gostando desse vídeo Gente, se inscreve no canal E ativa o sininho Para você receber sempre as novidades Que eu estiver colocando aqui no canal Então não deixa de se inscrever Coloquei meu segundo disquinho de massa Vou colocar agora a minha calda E vou colocar o restante desse meu recheio Com os biscoitos Vou colocar aqui Como vocês estão vendo Vou espalhar E vou colocar a última camada Desse meu bolo Não tem problema se ele der uma esfareladinha Porque a gente está fazendo aqui Com uma prensagem, tá gente? Com um plastiquinho Que é para o bolo não colar na forma Empurrei meu bolinho Organizei Vou colocar a caldinha Cobrir com plástico E vou levar na geladeira Por no mínimo 4 horas Ou de um dia para o outro Foi como eu fiz Eu fiz de um dia para o outro Cobri, embalei Botei na minha geladeira, tá? Pronto Agora eu já desenformei meu bolinho Olha só gente Como ele ficou bonito Eu bati aqui o chantilly Eu bati cerca de 400ml De chantilly E vou agora espalhar E já vou alisando gente O meu bolinho Vou tirando os excessos Vou tentando deixar Tá uma quinazinha perfeitinha Organizadinha Não está totalmente perfeito Ah, outra coisa Eu coloquei um pouquinho Do pó do biscoito Para poder dar essa leve Esfareladinha nele E com o restante do meu creme Eu coloquei um bico De confeitar, tá? Esse bico que eu utilizei Gente Foi o bico 1M Da Mago de plástico E agora eu vou pegar Um bombonzinho Desse de prestígio mesmo Vou cortar em pedacinhos E vou começar a enfeitar Por cima desse meu bolinho Cortei em várias quantidades Já deixei os bicos Todos prontos E agora com o restinho De farelo Que sobrou Do próprio biscoito Eu vou colocar aqui Por cima Desculpe Vou espalhar aqui Por cima dele E vou pegar Gente A caldinha Que sobrou A caldinha Que eu umedeci O bolo Que é de leite de coco E vou começar A fazer alguns detalhes No bolo Já que ela é uma caldinha Bem espessa Bem grossinha Então vou fazendo Esse efeito Que vocês estão vendo aí Que fica muito bonito E também fica gostoso Então a ideia É não perder ingrediente nenhum Não deixar sobrar nada Então joguei aqui por cima E olha gente Ficou prontinho Não deu pra eu cortar Pra vocês verem Como ficou Mas eu vou mostrar Como ele ficou partido Então é isso gente Obrigada por ter assistido Até aqui Até o próximo vídeo Fique ligado Que vem novidade por aí Tchau Tchau